Fala rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, e hoje a gente tá jogando esse joguinho aqui ó, Past Cure, Past Cure, eu não sei como é que se fala, mas é uma mulher do Google e sabe ó, Past Cure, tá vendo é? Ela sabe falar, eu não sei, mas é desse jeito que se pronuncia. Se você quiser saber mais um pouco sobre a história do jogo, é só você dar uma olhada aí na descrição do vídeo que eu coloquei, completo ali pra vocês. Se você quiser jogar a demo dele, é só você clicar ali na Steam e pesquisar o nome do jogo, a demo tá de graça aí pra qualquer um jogar, e esse vídeo vai ter alguns cortes, que eu vou só mostrar alguns momentos que eu vou ter a reação, tá ligado? Se ficar muito direto assim, eu não sei cara, vai ficar meio chato. Então, se você quiser jogar a demo, tá aí de graça pra todo mundo jogar, beleza? Então, bora lá pro jogo. Fácil, normal ou difícil? Um difícil, lógico. Ok. Fácil, normal ou difícil, ótimo. Fácil, normal ou difícil? Eu preciso ter um tipo assim. Está muito longe. Eu preciso de algo para me ajudar a chegar. A W para se movimentar. O Q para se interagir. O R se carrega, provavelmente arma. Ou é um ataque direto. Ali tem as outras opções. Se você quiser jogar, já sabe, tem a demo aí. Bom, o mouse está muito rápido. Já dá para notar isso. Deixa eu ver se a gente pode conservar isso rápido. Correto, já deu para dar uma mexida. Então vamos lá. Temos que achar alguma coisa para pegar essa lanterna aqui primeiro. O jogo está um pouquinho escuro, mas é assim mesmo, cara. Aumenta aí essa tela aí. Deixa em full screen para você tomar um pouquinho de susto também, cara. Minha voz está um pouquinho baixa. O sol do jogo aí vai estar alta. Bota no último volume para ver se vocês vão se assustar. Até que a intenção do jogo não é você tomar susto, não é mais? Um taco de beisebol infantil. Na ponta há um rabisco com a letra SW. Bom, não vou fazer ideia do que significa esse SW. Mas esse taco já vai me ajudar a pegar aquela lanterna lá, tá ligado? Vamos tentar pegar a lanterna aqui. Ok, vamos encontrar um caminho fora desse lugar. Eu preciso de uma chave. Agora a gente tem que procurar a chave para sair, ó. Mas olha que tem algumas mensagens aqui na parede, ó. Judas. I love you. Aí tem mais uma outra palavra para você aí. Let me out, sei lá. Deve ser isso mesmo. I kill, não sei o quê. Tem várias mensagens aqui na parede. E tá escuro assim mesmo, pessoal. Não é assim. Não tem nada para fazer não, velho. O jogo é assim. Tem essa paradinha na parede, ó. Que que é isso? Ó. O negocinho do Twitch ali, viu? Aquele passarinho do Twitch. Twitter, né? Ele vai sentar ali a porrada. Beleza. Um taco de madeira quebrando no concreto. Ah, dá para ver que esse concreto não tem ferro ali no meio, né? Tá valendo. Ó, rapaz. Conseguimos ir para outra cela, hein? Aí, ó. Aqui tem um passarinho. O que que a gente pegou? Saia da cela. Get out of the... Descendo. Deve ser isso. Ah, pegamos a chave, ó. Chave meia. Sabe todas as celas. Tranquilo, então. Agora a gente já pode sair. Aí, agora a gente vai sair. Apertar Q aqui. Pronto. Não tem nada, a gente tem que descer, velho. Só até aqui que eu joguei, cara. Agora daqui para baixo eu não tenho ideia do que tem. Ó, aqui tem... Que que é isso aqui? SY. Carai, que jogo escuro, velho. Na moral, é muito escuro esse jogo. Eu vou ter que andar em todas as celas aqui, cara. Ou não? Deixa eu ver. É, não dá para abrir essas celas aqui. É, realmente não dá para abrir essas celas não, cara. Vamos para lá. Essa demo aqui, ela está disponível só duas missões, se eu não me engano. É que eu pedi essa aqui e a produtora me enviou, tá ligado? Mas eles falaram que está disponível dois capítulos do jogo, tá ligado? Então, muita coisa aqui vai mudar. Isso aqui é só versão demo do jogo. O jogo vai lançar... Eita, cutscene. O jogo vai lançar dia 23 de fevereiro. E é uma empresa pequena, cara. Só tinha nove funcionários lá no e-mail que eles mandaram para mim. Pelo jeito, está fazendo uma coisa boa, velho. Ó. O gráfico está muito bom, velho. Tô com medo de tomar um susto aqui, vai acordar todo mundo aqui em casa. Rapaz, que porra é essa, velho? Tem que ir para lá mesmo... Eu tenho que ser cuidadoso, eu não quero correr mais em aqui Alguém está tentando ajudar Interessante isso Eita, que porra é essa, filho da puta Não tem ninguém dentro, cara, o que que tem aí, filho? Hum, a gente vai ter que sair por lá, cara Tá, deixa eu pegar essa parada aqui Aí, já tem uma paradinha aqui pra tomar Mano, eu tô com medo daquele troço que vem atrás de mim, velho Proteção astral Olha isso, velho, dá pra tipo você sair do corpo do cara e meio que olhar em volta Que foda, velho Será que eu tenho que entrar naquele buraco com aquele poder? Vamos ver Sai, filho da puta É isso mesmo, é isso mesmo, eu tenho que fazer isso Só que não deu tempo Eu tenho que entrar naquele buraco ali e apertar E apertar aquele botãozinho lá, vamos lá, agora, hein Ai, filho da mãe, o mouse tá muito pesadinho Vamos apertar espaço, apertei Apertei espaço Bicho na moral, você bater aquele bicho de frente Vai, 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 abre, 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 abre Meu Deus do céu, aquela porra ali tá querendo sair dali, velho O que que tem dentro? Meu Deus, é que jogo escuro, cara Que isso negócio dá muito medo Nossa, eu achei que tinha uma coisa lá na frente, velho Olha isso, velho Essas porra, velho Essas porra, velho Eu vi todas essas coisas A missão de fora do Alepo A infiltração de Chechnya O bus de drogas em Juarez Presente de Juarez Rapaz Mais uma imagenzinha assim aqui Mano do céu, como é da medo olhar pra trás esse jogo O que tem ali? Também tá curioso Mais um negocinho Vamos subir aqui, né, cara Dá pra subir Vai descer alguma merda aqui, ó Isso nunca dá certo, cara Puta que pariu, vai dar merda Beleza Agora siga os cabos Agora eu vou ficar olhando pra cima igual um retardado Alguma coisa vai me pegar Beleza Tá indo pra lá Vamos ainda Chegou aqui E aí? Tá indo pra cá Tem alguma porra Tem alguma porra aqui no terreno Me dá susto Chegou aqui Minha mãe Isso aqui não tinha quando eu passei, velho Aconteceu de novo Roubaram minha chave da sala de circuitos Não tem graça Aposto que aquele desgraçado da cozinha tá com ela Por favor Por favor, não deixe isso acontecer de novo Atenciosamente zelador O cara da cozinha tá com ela Mas a gente vai ter que ir lá na cozinha pegar a cara Não dá pra abrir, gente Eu tenho que ir na cozinha Agora, aonde está a cozinha? O que que é cozinha nesse jogo? Tá tudo quebrado Em que cara, velho? Não tem cara aqui, porra A gente vai achar algum filho da puta Tô vendo isso, velho Porra de cozinha, cara Agora a gente vai em cozinha Quando salva o jogo assim, cara Aqui a cozinha Olha só que bicho do capeta ali, ó É, não dá, não dá um medinho não, mas... Puta que pariu, eu botei no jogo mais difícil ainda Eu não tô vendo o cara, eu vou morrer Eu vou morrer, velho Eu não tô vendo o cara, mano Como é que eu vou sair dele, ele, ele, ele Vai, 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 seu filho da puta Vai, vai A gente tem que pegar a chave Agora, onde tá essa chave, mano? Onde tá essa chave? Cadê ele? Aí, lá Vai, seu filho da poder, sinto onde você vai? Não, aqui não Eu vou ficar escondido aqui, velho Nossa, achei que era a chave ali Vai embora daqui, vai, seu filho da puta Vou ter que pegar a chave em algum lugar aqui, velho Deve tá por aqui, velho, impossível Aqui, filho da puta Tá, agora eu tenho que esperar esse filho da puta passar ali, velho Tá, eu já sei o que eu vou fazer, já sei, deixa ele passar Vai, 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 vai pra sua, vai, vai pra sua perseguição, vai Vai, deixa eu ir embora, isso Vai pra sua rotinha, vai A rotinha é meio fraquinha essa sua Nossa, ele mudou a rota, você viu? Ele mudou a rota Então a gente vai ter que vazar daqui logo Tá, sou trouxa, agora você já pode levantar E acende essa lanterna Caralho, que susto, velho Aí Agora a gente vai ter que ligar isso aqui Beleza Beleza Tá, a gente vai ter que fazer O que a gente vai ter que fazer aqui, calma Beleza, agora calma aí Não, não sai não, burro Agora a gente vai pôr isso aqui Caralho, mas aí tem que ser idiota Pra ficar apertando o botão errado, hein Mano, é muito tenso isso aqui Aí, caralho Olha, a gente vai ter que ir lá naquele Filho da puta, filho da puta, filho da puta Vai dar susto sua mãe e sua desgraçado Que bicho fila da puta, velho Deixa no comentário aí quem tomou um susto nessa parte Essa eu não esperava não, velho Que bicho desgraçado Como é que eu vou sair daqui que esse cara vai estar aqui, velho Ah, já salvou, né? Se eu morrer eu vou estar aqui Tá mandando eu sair aqui Vou ter que ligar a lanterra, senão vocês não vão ver nada, velho Matinho, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vou ter que ir lá naquele tecladinho de novo É aqui Vai, caralho Aí, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui Aperta aqui Porra, preciso do código Ah, você vai tomar no seu cu, porra Uma coisa ou outra, caralho Que porra de código agora, meu irmão? Nunca que eu vou achar esse código, filho Os prisioneiros vão te ajudar Que prisioneiros, ó Os prisioneiros vão me ajudar, mano Que porra é essa? Bom, é o seguinte Eu espero que você tenha gostado Deixa o like Se inscreva no canal se não é inscrito Segue-me a Twitch Eu vou fazer live de Ronyplay lá De outros jogos, então Clica aí no primeiro link da descrição Lá embaixo Segue lá, ajuda nós Beleza, valeu, falou Tchau 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 Tchau